Vai fazer o concurso do MP São Paulo para o cargo de auxiliar de promotoria? Não sabe por onde começar a estudar matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Estou aqui para analisar o edital de matemática e dar várias informações do edital para vocês. Mas antes de começar, galera, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Inscreva-se e ative as notificações. Então vamos lá. Aí está a análise do edital do MP São Paulo, esse cargo de auxiliar de promotoria 1 que saiu ontem, para ser mais exato. Show de bola? Mas antes de eu começar também, eu gostaria de mostrar um caso de sucesso do Método MPP para vocês. O que é o caso de sucesso, galera? O caso de sucesso é esse aqui da nossa aluna, tá? Desse da nossa aluna, ó. Vou ficar aqui aparecendo para vocês. Boa noite, professor Marcão e Renato. Gostaria de agradecer por toda a ajuda recebida através de vídeos e materiais que vocês disponibilizam. Graças a Deus e a ajuda de vocês, consegui passar em um concurso da prefeitura da minha cidade, que eu tanto visava, acertando 9 das 10 questões. Mas esse é o Método MPP, galera. Método esse, onde alunos, antes do método, acertavam uma questão em 10. E como você pode ver aí a nossa amiga Vanessa, após o método, errou uma de 10, tá? De raciocínio lógico. Muito obrigada mais uma vez e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Abraços. Vanessa Nogueira de Paula Silva. Muito obrigado, Vanessa. Esse é o nosso combustível e isso nos mostra que nós estamos no caminho certo com o Método MPP para mudar a história da vida dos nossos alunos. Show de bola? Antes da gente começar também, ó, meu Instagram tá aqui, prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Segue lá. E o canal no YouTube é esse que eu já te convidei para se inscrever, tá? Do Marcão, ó, segue o Marcão lá no Instagram para a gente lotar o Instagram dele, tá? Essa daqui é a página do Marcão. Curte lá, segue também, quer falar com a gente, redes sociais. E vamos começar aqui falando das informações preliminares desse concurso, tá legal? Primeiro, aqui estão todas as informações. Concurso, Ministério Público do Estado de São Paulo, MP São Paulo. Cargo, Auxiliar de Promotoria 1. A Banca Organizadora é a Fundação Vunesp, tudo bem? Faz diversos concursos. E uma coisa muito importante, a escolaridade desse cargo é nível fundamental. Então esse concurso é uma grande oportunidade para você que tem um nível fundamental. O número de vagas são 28, tá? A remuneração inicial é de 2.789,81. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. E é importante, a data de inscrição, né? As inscrições estarão abertas do dia 17 de abril ao dia 22 de maio. Show de bola, hoje é dia 10 de abril. Vamos começar semana que vem as inscrições, tá? A taxa de inscrição é R$80,00. E a prova, ó, isso que é importante. A data da prova, 4 de agosto. Você tem um tempo bem legal para se preparar aí para esse concurso. Então esse concurso é uma ótima oportunidade, tá? Mas você vai falar assim, mas Renato, tudo bem, eu vi isso tudo, mas agora eu vou falar do cargo, vagas e salários, né? Mas esse cargo, esse concurso de auxiliar de promotoria 1, Renato, só pode fazer quem tem essas funções, eletricista, encanador, marceneiro, pedreiro, pintor e serralheiro. Tudo bem, quem vai fazer esse concurso tem essas, eletricista, encanador, marceneiro, pedreiro, pintor e serralheiro. Só que para a área administrativa, a previsão é do edital, que estamos dizendo, né? Do edital vir até o final de março agora. O final de março não, o final de abril já é março, é mole? Tá maluco? Final de abril que nós estamos em abril. Então a previsão é que venha até o final de abril. Então a sua preparação deve começar agora, porque provavelmente o conteúdo será o mesmo da parte de português e matemática. Então já comece a estudar de agora para você estar bem preparado. Agora, se você vai fazer para esse cargo de auxiliar de promotoria 1, eletricista, encanador, aí está a quantidade de vagas também, né, pessoal? Se você vai fazer, já começa a se preparar. E eu tenho um convite para você. Aqui embaixo tem o link da nossa lista VIP para o concurso do MP São Paulo. Então escreva-se. Mesmo que você não esteja se preparando para esse concurso, por ser por cargos específicos, já se inscreva já pensando na parte administrativa, tá legal? E aí, falando aqui, são 8 vagas para eletricista, 8 de encanador, 2 de marceneiro, 4 de pedreiro, 4 de pintor e 2 de serralheiro. Se você somar tudo, dão as 28 vagas. Então não perca tempo, entra aqui na nossa lista VIP, participe da nossa pré-venda do nosso curso, que vai ser lançado semana que vem. Vamos fazer um aulão, já estou antecipando, já 17 de 4, do 4 teremos um aulão e vai ser o lançamento. Mas participe da pré-venda, que você vai conseguir um investimento muito abaixo do preço, tá? Vamos lá? O salário aqui. Essa parte que é interessante, o salário é de R$ 2.789,81. para nível fundamental, é um salário excelente, né? Para a galera que tem o nível fundamental. Composta por, não que não seja um salário excelente para quem tem nível médio, gente, pelo amor de Deus, longe de mim fazer isso. Mas eu estou falando em relação ao nível de escolaridade. Ele é composto de R$ 1.784,11 de vencimento básico, mais R$ 1.570,00 de gratificação de promotoria. Mas, além disso, tem os benefícios. O primeiro benefício é o vale alimentação, pessoal, de R$ 920,00 por mês. Então, além do teu salário, você tem um vale alimentação de R$ 920,00 por mês. E também o vale transporte de R$ 14,96 por dia. Então, isso daí você acrescente ao seu salário, o que vai aumentar. Vai passar dos R$ 3.000, fácil. Isso daí. Tá legal? Show de bola? Maravilha. Os benefícios nós devemos olhar. Agora vamos falar sobre a prova objetiva, pessoal. A prova objetiva vai ter caráter eliminatório e classificatório. Ele vai te eliminar e te classificar para a próxima fase. Ela está marcada, como eu já falei, para o dia 4 de agosto, com 3 horas de duração, das 13h às 16h. Já liberaram o horário, né? Num total de 45 questões, divididas da seguinte forma. Língua portuguesa, são 15 questões. Matemática, são 10 questões. E conhecimentos específicos, vai dependendo da área, 20. Tá legal? Então, essa é a quantidade de questões. 45 questões para fazer em 3 horas. 10 de matemática, 15 de língua portuguesa. Show? Tem a prova prática também. Bem, vamos comentar sobre a prova prática. A prova prática, ela também tem caráter eliminatório e classificatório, que vai consistir em tarefas relacionadas às atribuições da especialidade do carro concorrido. Então, você vai ver lá no edital, baixa aí. Quando você entra na lista VIP, automaticamente abaixa o edital, tá? Relacionadas às atribuições da especialidade do carro concorrido. E ao conteúdo programático de conhecimentos específicos. Então, a prova prática tem isso, tá? A data ainda será divulgada. Então, ainda vão divulgar a data, mas é só você acompanhar aí o quê? O cronograma, tá legal? E agora, vamos falar do conteúdo programático de matemática. Show? Isso daí foram as principais informações que nós demos para vocês. E agora, vamos falar do conteúdo programático de matemática. Por quê? Muita gente fica desesperado, sem saber o que estudar. Então, aqui eu vou te dar um norte para você saber o que estudar, tá? Então, vamos lá. Matemática, resolução de situações e problemas. Mas, assim, numa prova, pessoal, tudo gira em torno de resolução de situação e problema. Não tem jeito. Isso daí não vai mudar. Vai girar em torno. Envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, né? Ou radiciação. O importante é que é tudo com os números racionais, né? Vai só ter os números racionais, que são as frações. Nas suas representações fracionária ou decimal, ok? Então, você vai ter isso tudo na representação fracionária ou decimal. O que é isso? Vocês vão trabalhar com a ideia dos números até, perdão, até frações. E todas essas operações. Você vai ter que saber trabalhar com as frações, essas coisas todas. Fazer potência com fração, por exemplo. Um exemplo, como é que eu faço dois terços ao quadrado, né? Algo desse tipo. E pode vir uma expressão dentro disso e tudo mais. Essas coisas. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte importante. O Vunesp gosta muito, tá? A segunda parte aqui, eu vou até botar de roxo. Mínimo múltiplo comum. Isso vai cair na tua prova. É o famoso... Deixa eu puxar uma seta aqui. É o famoso MMC. Choribolo? Isso vai cair na tua prova MMC, porque o Vunesp adora. Tá legal? Outro assunto certo, ó. Aqui tudo pode cair, mas assim, eu tô falando dos assuntos que a Vunesp mais adora. Porcentagem. Isso vai cair, ok? Vai cair porcentagem, porque cai toda a prova da Vunesp que tá no edital. Outra, que eles adoram. Razão e proporção. Vai cair. Não é que o resto não vai cair. Isso daqui eu tenho certeza que vai cair. Assim como a regra de três simples também vai cair. Choribola? Isso daí são os assuntos certos na sua prova. Tudo bem? MMC, porcentagem, razão, proporção, regra de três simples, ok? Aí tem a equação do primeiro grau. Galera, equação do primeiro grau... Equação do primeiro grau, pessoal. Isso daí vai cair em cima de um problema, tá? Pra você pegar ali da linguagem e representar. Isso daí vai cair em cima de um problema, ok? Grandezas e medidas. Quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade de massa. Então, isso daí, galera, tá aquela parte de tempo. Trabalhar com os minutos, comprimento, superfície. Transformação de unidades. Ele pode botar um volume aí também, tá legal? Essa partezinha aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor, de laranja, essa parte. Grandezas e medidas, pessoal. Isso daí, pessoal... Opa, não ficou legal? Deixa eu apagar aqui. Isso daí, meu povo. Isso daí, meu povo. O que acontece, meu povo, nisso daí? Isso daí é aquela parte de transformação das unidades, tá? Transformação das unidades. E pode ficar ligado em áreas, tá? Áreas e volumes porque estão ali dentro. Eu acredito mais num lance de transformação, mas pode ver. Tá legal? Superfície, massa, né? Parte de quilo e tal. Relação entre grandezas, tabela ou gráfica. Ele vai te dar uma tabela pra você relacionar, tirar informações dali. E, por último, noções de geometria plana. Por último, noções de geometria plana. Nessa parte de noções de geometria plana, galera, o que eu acho que eles podem colocar, né? Tá aqui, ó. Forma, área, perímetro, teorema de Pitágoras. Não é o que eu acho que eles podem colocar. Eles vão colocar área, perímetro, teorema de Pitágoras. Não tem jeito. Então, fica ligado que vai cair. Mas, teorema de Pitágoras, no método MPP, você vai arrebentar com uma setinha que a gente ensina lá no curso, ok? Isso daqui também vai cair. Ou seja, tudo tem chance de cair. Não é um edital imenso. O que eu separei que vai cair aqui, pessoal, é aquilo que eu tenho certeza que estará na sua prova. Então, pega a visão, fica ligado e não erre. Então, se tiver alguma dúvida quanto ao edital, coloca aqui nos comentários ou é uma estreia esse vídeo. Você pode botar aí no Pate-Papo que a gente vai ver e vai trocar essa ideia. Show de bola. Então, esse é o conteúdo programático. Galera, perfeito. Edital de matemática pequeno, 10 questões. Dá pra gente gabaritar tranquilamente na Vunesp. Perfeito. Tá bem legal. Não é um edital que tu fala, pô, é um edital tão complicado. Não é. É um edital tranquilo, gostoso de se trabalhar, literalmente. É isso que nós falamos aqui no MPP. Tá legal? Então, galera, olha só. Deixa eu falar um negócio com vocês. Deixa eu ver aqui o nosso próximo passo. Ah, fechamos aí. Vou falar com vocês. Mas antes da gente fechar, falar a frase que eu tenho pra falar com vocês, quero te fazer um convite. Amanhã, nós teremos uma dica. Acompanhe aqui que vai rolar a estreia. Se você reparar, já tem a estreia. É só você ir em vídeos e procurar lá. Dica MPP, a dica pro concurso do MP São Paulo. Já tá lá a estreia. Eu só não sei te falar o horário, porque agora de cabeça eu não lembro o horário dessa estreia. Mas já olha ali e já deixa ligado, que nós vamos ter dicas direto. E entre na nossa lista VIP, que está aqui na parte de baixo, em algum lugar. Aqui embaixo na descrição tem a lista VIP. Então, entra na lista VIP e eu tô te aguardando, tá? Porque você entrando na lista VIP, você vai receber conteúdos exclusivos e, além disso, vai participar da pré-venda. A pré-venda você terá um investimento muito melhor do nosso curso. Show de bola? E também acompanhe. Já deixa aí. Acompanhe as dicas. E no dia 17 de abril, quarta-feira que vem, iremos fazer um aulão. E será o lançamento do nosso curso. Show de bola? Maravilha? Então, agora, você que chegou até aqui, eu quero falar com você. Ó, é erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo mede obstáculos. A vontade, vence-os. Então, vontade no que você quer, galera. Para de desejar. Bota vontade pra você vencer os obstáculos. Então, é assim que nós vamos vencer. Se matemática é um obstáculo na sua vida, eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer. Só que eu preciso que vocês tenham a mesma vontade que nós temos de transformar a vida de vocês. Se você tiver essa vontade, eu tenho certeza que esse casamento vai ser perfeito. E você será aprovado como a nossa aluna lá do início, a Vanessa. Show de bola? Beleza, então, galera. Foi um prazer. Inscreva-se na lista VIP aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu tô ficando por aqui. E até a dica que nós teremos amanhã. E vamos continuar com as dicas. Acompanha aqui, porque o MPP não para e matemática é pra passar. Nós vamos te aprovar. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Valeu.